Música Família Alves declara que a família Alves declara que a família Alves não tem direito a ter o aluguelo com o seu rendimento. Música Representante família Alves, elder Moniz Alves, ato declaração, tamba e atinan ringrua sanloresinhat, aniceto brites van onarai hectare rua e hudilaran ba família Alves, no família Alves entrega onarai ne bagoverno ato halo investimento. Mãe ve durante ne aniceto brites halo contrato fali ho franselino freitas, hudil loke oficina e fatigne, nu ne cada fulang hetan rendimento. Ter família Alves aniceto brites laia ona direita ato foal luga raine ba emas selu kodi hetan rendimento, tamba ne família Alves usaba tribunal ato procesa caso ne ter dalan legal. Basicamente, a família Alves haloteona indemnização no mosso sorsateona raine, e a tempo iraquil bar. Maneira que, retante indemnização, a família Alves entrega fali rae ne bagoestado em proo de mobilidade, pessoas e bens. E no mosso, a família de um ida neve, mahela iha kotuknaba, portanto, por volta de cinquenta ou quarenta e tal famílias mahela i kotuknaba. Danemak a mi sorsate rae ne, indemniza te fali ba omintu ne gudangida, a mi selu por volta de sessenta e três mil dólares. Então, a família entrega fali ba, ba estado para uso público. Mas como situaçã unimoso entre sors na enrua nabemaka halofala disputa, se sira iha pratica irregularidade balonga entre sors na enrua, ou in, por caso nevar de ministério pública ou tribunal para desilie a innavar. Maibus amine parte, raine amisosat e ona. Durante tinantolo nelaran, a família Alvas ha to pedido ba governo atuhalo intervenção para a iné, rodebuca solução. A mi em contacto permanente, timpuleur, quatro a três anos, mas como eu conjuntura lo que dan se te bota acompanha, questão política mia, e poi to iha, perante, pandemii ane bema clara da comora sinin, itapara, mas graças a Deus, o elenco governativo, e agora liderado simão taruhan montão e armini, tanto consegui hai a atum dunia, portanto, heitan o despachio vida, cuía uisi cermestad da justicia, numasua, um sekretaris tado rasek, para halua orang do despacho. Mas o tempo é muito legal, mas o tempo é muito legal. Mas o real é que a família Alves, inicialmente, tratou-se de fazer isso. Mas o tempo é que a família Alves não conseguiu fazer isso, mas não conseguiu fazer isso. A família Alves é que a família Alves se tornou o americano, no Reino Atos Ida, no Comandante de Bejela, e a referência, que tem uma indemnização com a família Alves, mas se ainda continua com a família Alves. Antes de ser o secretário de Estado, ter as propriedades, Mário Jiménez, considera que a família Alves entrega uma obra para o governo e o investimento. Abraão Amaral, Zé Amém.